Preciso, necessito te dizer E mesmo que eu sempre que seja feito o teu querer Nem que seja um segundo, escuta agora o meu clamar Estou vivendo nesse mundo, mas o que eu quero é te curar Por isso peço mais que tudo, volta Volta, volta Minha alma está chorando, almejando te encontrar Volta, volta Eu te quero, minha vida agora Ó Senhor, vem me buscar Volta Tenho te pedido coisas canais, canais pro meu viver Mas este mundo é passageiro, quero viver para ti Minha alma está pronta pra sorrir Ó Senhor, vem me buscar Já estou cansada desse pouquinho Volta 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 Minha alma está chorando, almejando te encontrar, Senhor, volta, volta, eu te entrego minha vida amar, ó Senhor, vem me usar, volta. Amém. Volta, volta, volta. Amém. 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 Amém.